Fala rapaziada, tamo junto aí pra mais um vídeo, como é que vocês estão? Tô feliz, né? É, eu sei como é, eu sei como é. Bom, vamos pra mais um vídeo aí, começar mais uma semana. Hoje à noite tem live, a gente vai falar sobre bastante coisa aí do jogo de sábado, né? Projetar a semana do Palmeiras também, agora com muito mais tranquilidade, né? Campeonato Paulista, quem tava mais puto com as atuações do time nesse começo de ano agora tende a se acalmar, como disse a Leila, né? Vocês estão calminhos, né? Enfim, a semana do Palmeiras, os próximos jogos tendem a ser mais de boa, né? Até o clássico contra o Santos aí, que vai ser no Morumbi, beleza? Bom, rapaziada, eu gravei um vídeo ontem lá no Avante Palestra falando sobre o Mauro César, mas comentando situação de divisão de jogo mesmo. O Mauro César fez uma análise da partida de sábado, que eu não concordei muito, e eu até falei no vídeo, falei, cara, eu acho o Mauro César um cara muito inteligente, mas quando se fala, quando entramos ali no mérito de Palmeiras e Flamengo, ele não consegue separar o clubismo, né? Isso eu acho que é um defeito dele, porque eu acho que ele é um jornalista muito inteligente, um cara que sabe de bola, que faz algumas leituras na contramão do que outros jornalistas fazem, e consegue ir muito bem, mas ele não consegue deixar o clubismo de lado, e ainda finaliza e fala o seguinte, mas o Mauro César não é nem de longe o maior problema que a gente tem no nosso jornalismo esportivo. Para mim, o maior problema são jornalistas como o Casagrande, como a Yamile Lacombe, que misturam coisas que não deveriam ser, não que não deveriam ser misturadas, mas que não tem link para serem misturadas. para sustentar um argumento, vão construindo narrativas, vão construindo um castelo de cartas para chegar no ponto que eles querem, e usam comparações que não cabem, fazem ligações que não existem, e isso que eu acho muito lamentável, isso não tem nada a ver com visão política, não tem nada a ver com nada, porque eu não tento entrar nesse mérito, e cara, para ser sincero, eu tenho muito mais uma visão mais de esquerda do que de direita, propriamente dita, apesar de me considerar um cara mais equilibrado, mas a minha visão é mais essa, não estou dizendo que eu gosto do Lula, que odeio o Bolsonaro, não estou entrando em política, até porque eu não votei em nenhum dos dois, mas o que eu quero dizer é que assim, eu não estou colocando nem Mili Lacombe, nem Casagrande, dentre os problemas do jornalismo esportivo, porque eu penso totalmente diferente politicamente deles, porque eles envolvem muita política no futebol, e eu acho que até se mistura, mas não da forma como eles fazem, então eu vou abrir aqui uma matéria dela, antes disso teve aquele negócio com o Pedrinho, lembra? Que ela falou que o Pedrinho ganhou o prêmio de melhor comentarista esportivo, na votação com os próprios jogadores, e ela começou a falar dos bíceps do Pedrinho, que ele era um macho predador, uma papagaiada dessa, um negócio que você começa a ver, você fala, bicho, não tem cabimento alguém publicar um negócio desse, e tomou uma resposta à altura do Pedrinho, e eu estava lendo essa matéria aqui ontem, eu vou compartilhar aqui com vocês, aqui, já é hora de colocar a Abel Ferreira em seu devido lugar, e eu achei esse título estranho, chamou a minha atenção, e eu fui ler, a matéria está publicada aqui no UOL, aí eu fui descendo aqui, e ela começa a ter sendo uma série de elogios ao Abel, falando da ligação entre Palmeiras e Abel, que é uma paixão eterna, que o Abel é um cara muito competente, um dos maiores treinadores do mundo, e fez desse Palmeiras um dos maiores times do mundo, falou da transformação que ele conseguiu fazer com os jogadores, da insistência e recuperação parcial do Gabriel Menino, então ela fala de uma série de coisas legais aqui, e eu entendi que o título, na verdade, era para chamar sua atenção e falar, pô, ela vai falar mal do Abel, e na verdade o texto é para exaltar o trabalho que o Abel vem fazendo, beleza, e eu fui lendo, fui achando o texto bacana e tal, mas aí chega aqui, o negócio começa a ficar meio estranho, vira uma chavinha, mas e seu comportamento histriônico fora de campo, e se ele se comportasse assim, sendo treinador no campeonato da Inglaterra, da Espanha ou de Portugal? Uma mulher que se comportasse fora de campo como ele faz, seria massacrada, um homem negro talvez não pudesse fazer o que o Abel faz durante uma partida, e aí começa, vai entrando nesse ponto e tal, aí ela entra aqui nessa outra seara, duas observações que vão ser feitas aqui, a primeira é que o futebol tem que ter responsabilidade social, quando vemos o líder de um time fazendo o que o Abel faz, a gente pode se autorizar a fazer o mesmo ou subir o tom, nada a ver, absolutamente nada a ver, e a segunda relacionada à primeira, é o triste entendimento de que, em dias de jogo, a violência doméstica aumenta no Brasil, mulheres apanham mais, sofrem mais e morrem mais, esses são fatos, não achismos, são pesquisas, não sensacionalismo, e aí, a parte mais crítica pra mim é essa aqui, não me incomoda que Abel seja um apaixonado inconformado, que pula só com o ar, fala palavrões, começo a achar estranho, quando ele chuta o microfone, ou se aproxima furiosamente da juíza Edna Alves, e coloca a mão no seu ombro, acho igualmente esquisito quando ele coloca seu corpo entre a bola e o Arrascaeta, para que o Uruguai não bata o lateral, e rapidamente inicie o contra-ataque, sabe, então, ela começa aqui a entrar num negócio, que cara, é importante, a gente fala disso aqui, de violência doméstica, e é um fato de que ela cresce em dias de jogos, é um fato de que, é um crime, é, completamente, na verdade não existe uma punição adequada para esse crime no Brasil, tudo isso é verdade, toda essa bandeira precisa ser levantada, mas precisa colocar o comportamento que o Abel tem na beira de campo, com a violência doméstica, você acaba atrelando, primeiro o Palmeiras, e segundo o Abel, a algo que não tem cabimento de você atrelar, a gente está falando de futebol, é uma paixão que acontece ali dentro do campo, porra, o Abel fora do campo ali, fora dos 90 minutos, é um cara completamente sensacional, por tudo que ele demonstra, por tudo que ele faz, por todo o trabalho, inclusive social, que ele presta, e aí quando você atrela o nome dele, a esse tipo de texto, quando você estabelece parâmetros, entre o que o Abel faz, que foi chutar um microfone na beira do campo, e um cara que na sua casa bate na mulher, você está atrelando um ao outro, você está usando a imagem de um para falar de outra coisa, não tem como, e outra coisa, o desequilíbrio e o destempero de um homem que bate em uma mulher, independe do time que ele torce, independe do treinador que o time dele tem, esse é um problema que esse cara tem, e que ele vai achar qualquer desculpa para bater na mulher dele, independente do que aconteça na vida dele, seja time, seja trabalho, seja filho, seja família, seja qualquer coisa, esse cara já é um destemperado, um desequilibrado, um criminoso, um desgraçado, esse cara já está fudido, não interessa o que acontece, se é o Palmeiras, se é o Abel, se é... ele vai arrumar um motivo, porque isso é inerente a ele, isso pertence a ele, então quando constrói um texto, cara, onde você está falando de uma final, onde você está falando de um profissional, de um ser humano, e você coloca a ligação entre o que ele faz em campo, como responsabilidade do que o cara faz na casa dele, desculpa velho, isso é muito errado, isso é muito errado, e para mim é o grande problema do jornalismo esportivo, é quando você quer pegar situações que não cabem misturar, não estou falando da violência contra a mulher, não é isso, mas estou dizendo que o comportamento do treinador à beira do campo, não dá para você linkar com o cara que bate na mulher dele, velho, desculpa, não dá, não cabe link, e você acaba, de certa forma ainda denigrindo a imagem desse profissional, então bicho, desculpa velho, eu não sei se eu estou, se eu estou maluco, ou se isso não tem o menor cabimento, mas por favor, comenta aqui com toda a sinceridade que você tiver, tá bom? Lembrando de manter o respeito aí, tá? Que eu acho que vale a pena, um abraço, tamo junto, valeu, e fui.